Gente, tô de volta hoje pra mostrar mais um tratamento que eu fiz no meu cabelo Então, hoje eu lavei o meu cabelo usando esse shampoo aqui O Blonde, Bleach Blondes, da Ali Staefer E a Ali Staefer, essa marca não para de me surpreender, eu adoro essa marca Aqui é um shampoo clareador que realça o tom dos cabelos loiros E restaura os cabelos, né, proporcionando uma excelente hidratação, é o que diz aqui Ele é bem gelatinoso, bem grossinho, e ele não é perolado não Ele é todo cremoso e bem roxão, dá pra ver aí o quanto ele é roxo Tem o cheiro típico da marca, aquele cheiro amadeirado, que quase tudo da linha tem esse cheiro E eu senti que ele hidrata muito o cabelo Você sente assim, você consegue fazer assim no seu cabelo enquanto você tá passando Ele não dá aquela rigidez, mas ainda assim, depois quando você enxágua Você sente que o cabelo tá limpo, não tá oleoso Mas a sensação que ele dá é de muita hidratação pros fios Eu lavei normalmente meu cabelo, não deixei tempo de pausa Lavei, massageei e enxaguei o shampoo por duas vezes E depois eu vim fazendo o tratamento com esse produtinho aqui da Forever Lease Que é o SOS Miracle Pra quem não conhece, ele é um sistema de anti-emborrachamento Ele promete devolver força e elasticidade pré e pós-química É uma reconstrução instantânea Que promete deixar mais encorpado e mais rígido um cabelo que tá emborrachado e elástico Ele contém o fio Cortex, ômega 3, 6 e 9 e colágeno hidrolisado Gente, eu já havia testado esse produto antes Eu havia ganhado três sachês da loja Linda Flor Cosméticos E eu usei uma vez antes de descolorir o cabelo E o resultado foi assim, muito, muito bom Então, o segundo sachê eu usei quando eu viajei agora pra São Paulo Eu levei o sachê e eu usei o sachê misturado com o Glicopan Pet, tá? Eu passei ele no cabelo, deixei ali descansando cinco minutos E por cima, sem enxaguar, eu vim aplicando o Glicopan Gente, mas aquele negócio fede tanto E aquele cheiro ficou no meu cabelo toda vez que eu molhava Aparecia, voltava aquele cheiro E durou assim, eu acho que umas quatro Demorou umas quatro lavagens Pro meu cabelo se livrar totalmente do cheiro do Glicopan Pet Então, hoje eu fiz a aplicação dele sozinho E vim mostrar o resultado pra vocês Olha, ele é bem consistente Ele é um creme branco, tá vendo? E ele tem aquela textura de teia O que é muito bom pra quando o cabelo tá muito danificado Muito emborrachado Essa textura de teia Faz com que o produto não escorra do fio Ele fica, sabe? Então, muita gente reclama que quando passa esse produto no cabelo O cabelo fica rígido É por causa da textura do produto Que tem essa função de meio que grudar no fio Como cola Isso meio que impede o enluvamento É você passar levemente no cabelo Vai passando e vai penteando os fios com os dedos Até você sentir que o produto tá em todo o cabelo O resultado no meu cabelo é esse aqui Ele deixa o cabelo muito tratado Olha, tá bem brilhoso, tá bem macio Eu sinto sim a rigidez da reconstrução Principalmente aqui nas pontas Eu sinto que o meu cabelo tá mais forte Mais encorpado, tá vendo? Tá um cabelo mais fortificado Esse aqui eu recebi lá da loja Linda Flor E eu vou deixar o link aqui abaixo Pra que vocês possam acessar O resultado é muito bom Eu super recomendo Mas pra quem já queira saber Se ele contém parafina líquida ou petrolatos Ele não contém nada disso na fórmula O que é muito, muito, muito bacana É isso, gente Se você gostou, deixa o seu positivo Se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Super beijo no coração E até a próxima Tchau, tchau